Tá começando a descobrir o mundo, né? Não pode escutar minha voz, não. Cadê você, menino? Nossa, difícil. Difícil de filmar. Vai lá pro tapete. Vai. Vai pro tapete. Onde você tava? Pagia aí, ô Maia. Maia. Pagia esse neném aí. Levado. Levado. Ela é geniosa. E aí Olha lá. Aprendendo a pular. Viu o saltinho que ela deu? O pulinho. Ela quer brincar com os cachorros. Ela chega perto deles e eu saio fora. Está descobrindo o mundo. Faz dois dias que ela está explorando o quintal, descobrindo o mundo. A Maia é a única que brinca com ela. Mas pouco, né? Não brinca muito, não. O Malco não é de brincadeira, não. Ele não brinca. Ele é o alfa. Ele não brinca. Todas as vezes é só a Maia com o Murphy que brinca. Sarina? 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 Um bom dia para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Paz no coração e até o próximo. Sarina? Sarina? Olha lá. Ela já está respondendo. Sarina? Tão pequenininha e já tem entendimento. Sarina? 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 Vamos ver o que ela está fazendo. Aprendendo a se lamber. Sarina? 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 O jeito é brincar sozinha, né? Não tem irmãozinho para brincar? E vocês é muito chato. Não quer brincar com ela. Vai lá, Maia. Vai lá brincar. O que você quer com o meu pé, meu filho? Hum? Cavando aí meu pé? O que foi aí, Maia? Hum? O que tem no seu pé? É carrapato? Mas você está rosnando para ela. Roubando a ração dela e rosnando para ela. Murf, Murf. Não pode. Sai daí. Não é depressa. Não pode. Não pode. Não vem comer aqui, não. Vai comer lá em cima. A comida está lá. Ela acha que na minha mão tem mamar. Aí ela fica nervosa porque não acha o mamar e começa a me morder. Ela me morde. Ela é nervosinha. Olha lá. Ai! Mordeu o meu dedo, ó. Au! Aí. Olha como é que ela fica brava. A unha dela corta. Ah, menina malcriada. O vídeo nosso, hoje, fica por aqui. Um abraço para todo mundo. Ó. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Viu? Arranha bonito. É, ó. Furou. Ó. Tô achando que essa menina vai me avançar quando ela ficar maior. Tem que ensinar, né? Aqui. O que foi? Aqui. Pior que depois ficar ardendo, né? Esses arranhãozinhos ficar ardendo. É, deixa eu ir lá lavar a mão. Um abraço para todo mundo. Por hoje é só.